Fala aí galera do YouTube, quem tá falando que eu sou de Herber com mais um vídeo. E eu quero agradecer quem viu esse último vídeo aí, afinal se você não viu vai lá ver. E galera, hoje estamos com um jogo novo. Aqui ó, a musiquinha da freitação. Então, eu vou até aumentar aqui. Assim, aqui. Então, se você não viu o último jogo, o último vídeo, vai lá ver. E galera, estamos aqui com esse jogo, é o Party Hard. Ele é um jogo onde tu é um assassino, tu tá lá dormindo, Deuszinho e vagabundo ficam fazendo barulho, você vai lá e mata ele, simples. Bem simples. Ó, daí eu posso escolher, eu sou um cara tentando dormir. Ah, vamos conhecer, né, o que tem. Então, vamos jogar, né. E agradeço quem tá vendo o vídeo, quem não tá vendo, não tá vendo. Bem, vamos partir, né. Eu dei uma jogadinha pra saber um pouco e... Tá diferente. Tá, eu preciso de um corpo pra esconder. Acordou um bicho aqui, ó. Tá, eu já tô cansado. O que que é isso? Complete as conquistas para liberar personagens. Ah, então tá. Só que grão, ok. Eita, queimaram o maluco aqui e não fui eu. Toma aí, toma aí, rapaz. Oxi. O Drácula me matou. O que que acabou de acontecer? Tá, vamos lá. A musiquinha da fritação, né. Vamos correr aqui. Ai, agradeço quem tá vendo o vídeo aí. Tá, eu tenho que... O que que é isso? Nossa, é aqui. Nossa. Estraco aí. O vagabundo. Tem um lugar que eu posso esconder ele. Meu Deus do maluco vindo aqui. Dá pra... Larga aí. Queima aí, velho. Queima aí, velho. Então, o que que é esse negócio aí? Tem que matar a gente aqui. Morra aí, então. Eu vi que tinha uma maleta lá em cima. Deixa eu até abaixar um pouco. Tá muito alto o som. Não tô conseguindo me ouvir. Não, deixa a música ligar. Vamos lá. Continuar. Tá, o que que é isso? Ah, morre aí, né. Acho que a polícia tá atrás de mim, cara. Eu liguei pra alguém. É aqui que eu tô ligando pra um cara. É, a PM tá ali, né? Cadê o policial? Não vi ele até agora. Ah, tá ali. Corre, corre. Meu Deus, todo mundo é esqueleto aqui. Tinha um Drácula lá. O maluco vestido vampiro. Ele foi pra vala. Esse daqui, ó. Não, eu matei ele. Achando que ele tá moscando. Não vou mais. Cara, é difícil esse. Tem que matar 50 pessoas. Não fui eu. Passou lá. Já matei uns aqui. Podia ter uma bomba, né, filho? Sei lá, um bagulho assim. Aqui, que maluquinha. Que doido. Que massa. Peraí, é isso mesmo? Tá, tem um PM ali. Aqui é o DJ, ó. Ó, que massa. Será que dá pra me envenenar alguma coisa? Eu queria fazer algum bagulho assim. Tem uma bebida aí. Eu posso... Eu queria muito uma bomba. Só jogar aqui no meio. Bum. Isso aqui, véi. É uma renta. Estragou tudo. Estragou o quê, véi? Muito doido. O que que tem aqui? Quando você desvia de um policial, o próximo vem mais forte. É, ok. Tá, acho que vai dar alguma explosão. Eu vou até ficar aqui, ó. É, explodiu o negócio. Tem um monte de gente saindo daqui, véi. Que isso? Tem um zumbi aqui, doido. O que que é esse zumbi aqui, véi? Tem uma trupa de zumbi. O zumbi me matou. Tá bom. Então, gente. Eu vim aqui, vim numa mais fácil, né? Porque aquela... Eu sou burro demais. Então, estamos nessa daí. Que eu já tenho aqui um bagulho. Vou jogar um negócio aqui. Um negócio aqui, né? Tá. Tudo no esquema. Aqui, ó. Deixa eu até sair que vai explodir aquele fogão. Certeza? Tá, já matou um monte ali. Não fui eu. Nunca vi. Não sei quem é. Não vi nada. Eu liguei pra alguém. Chegou um maluco matando um monte de gente aqui. Uns detetizador. O que que é isso? O que que é isso? Jogaram um gás ali, um bagulho. Deixa eu tirar aqui dos pontos. Que vocês podem ver. Chegou um cara ali. Meu Deus. Estão matando um monte de gente. Quem que são esses caras, véi? Chegou uns... Maluco do Breaking Bad aqui. Ó lá, o Maluco tá chutando os outros, véi. Deixa eu dar a volta. Eu não ajudo agora. Não entendi nada, cara. Tá bom, né? Tem algum bagulho que eu posso fazer aqui? Ó, tem um galhão de gasolina. Oi, PM. Que que é esse maluco aí, véi? Morreu. Ih, não posso ligar? Não, não posso. Acho que vai pegar fogo. O que que acontece é entrar aqui? Ah, poder? Meu Deus, eu sou muito burro, véi. Vamos tentar. Dessa vez eu já vou lá subir naquele lado. Tem um cavalo aqui. Cavalo. Queima aí, queima aí. Queima essa bagaceira aí. Aê, funfô. O que que esse cavalo faz? Ah, precisa de uma vítima. Olha os bombeiros. Que massa. Ah, véi. Que eu acertei desse maluco. E aí, véi. Como tá a vida? Quer ir pra trás desse cavalo aí pra morrer? Vai lá rapidinho. Aí, funcionou. Não fui eu, tá? Nem vi. Nem fiz nada. Na real, não vou mexer com isso porque deve ser aqueles caras lá dos... Ou não, sei lá. Não sei lá. Não vê nem esse bagulho aí, né? Mata o cowboy aqui. Os bombeiros estão indo embora. Mata o maluco ali. Tem outros envenenam. O bombeiro atropelou um monte de gente aqui. Mata, mata, mata. Olha, vai passar a mulher. É, vai, morre. O que é isso? Só fiz alguma coisa ali. Não sei o que é. O que é isso? Bora, bora. Tá, o que é que eu vou... Ah, na moral, véi. Ah, qual é? Qual é? Ah, que bagulho. Nada a ver. Também sou burro aqui, ó. Mata todo mundo. Começaram a me chutar. Os que me chutaram aqui, véi. O PM vai me prender. Corre, corre. Ah, pula, pula, pula. Ah, falou aí, PM. Não, não, não. Ah, não, não. Ah, não, não. Dá um olhão lá no polícia. O que o Mario tá fazendo, véi? Ah, sai, sai. Ludbrei e o PM. Corre. Sai daí! Ah, não deu. Dá a volta no DJ. Dá a volta no DJ. Meu Deus, eu me tranquei. Botafogo. Seruco. Tem um monte de gente morta aqui. Aqui, calma aí, calma aí, véi. Aí, vai, otário. Já bota fogo aqui, véi. Já levei uns 10. Por que eu? O que é que eu fiz? Não, eu falo o que é que eu fiz, mas eu matei uns 500, cara. Bã, ferrou. Não, 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 não. Vou botar fogo. Isso, isso, isso. Nossa, mano. Tá, o derro... Meu Deus, eu sou burro. Vou matar esse punk aqui. Morrei. Ah, olá, os caras me imprimiram sem eu fazer nada. Aham, sei. Olá, 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 olá. Lá vai o Mario, o chatão. Veja se eu vou matar esse polícia. Só vem. Até ele não veio, ele não veio. Não deu certo. Então, os caras querendo me pegar na porrada aqui, véi. Aqui está o assassino. Que assassino o quê, véi? Tomar uma aí pra ficar bem quieto. Tu também, tu também. Vai pra vala. E tu também. Eu vou fazer assim. Vou matar o filho da mãe. Ah, quem que é? Tem um palhaço ali? Que isso é louco? Tem um maluco fazendo break aqui, véi. É louco. Tá queimando tudo ali. Tinha um palhaço aqui, véi. Eu vi. Cadê? Ó, o polícia só quer me prender. O que é que eu fiz? Sou inocente. Quer dar a volta na mesinha. Falou aí. Só vem, PM. Só vem. Tinha que ter como matar o polícia. Só aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Ah, não, 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 não. Corre, corre. Ah, nada a ver. Me trancaram. Ah, com o bagulho nada a ver. O jogo era pra ser um bagulho tipo... Tudo bonitinho e fazendo, matando. Assim, as pessoas saberem. Eu caguei pra eles só sair matando sem parar. Será que essa tática funciona? Não, não. Vou tentar fazer certo dessa vez. O vídeo já tá bem longo. Vou fazer essa última vez. Podia ter aquela caixa de som gigante. Não, não. O que é isso, mano? Tem um... Maluco aqui, velho. Que assassino o que, velho? Mataram o meu amiguinho. Não sou eu. Não sou eu. Olha lá, velho. Ah, não, não, não. Então, cara, eu voltei aqui e... Tá nessa bagaça aí, né? Chega aí, velho. Ela vai ser bêbado que ir embora. Eu vou matar ele. Vou deixar ele paradão aqui, ó. Meu Deus! Ah, não deu. Eu deixei. Vem e mata os caras. Sobe aqui. Chegou a SWAT ali? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se o bagulho... Olá, chegou a SWAT aqui. Que isso? Spam da SWAT aí. Por que o policial me peguei? O que eu fiz? Ah! Ó, eu quero discriminação aí. Só porque eu tô com uma máscara... Sei lá o que que é. Dá licença, dá licença, dá licença. Com uma parodão aí. BUM! Deixa eu tô saindo perto. Não pode ficar muito trocando, senão o PM pega ali, né? Ah, não. O polícia tá com a viatura pro outro lado. Corre que dá tempo. Deixa bem na frente da viatura dele. Passa ali, pá. Deixa eu ver se o maluco ali. Usando a polícia pra fazer o que eu quero. Olha lá, olha lá, olha lá. Que? O maluco mortal. Geral, na afetação aqui, ó. Só sai de perto. Esse maluco aqui já tá ligado até, ó. Só vai, só vai. Uhul! Levou logo um bilhão de pessoas, garaiu. Aqui tem um laboratório de metanfetamina normal. Vou queimar tudo. Dane-se. Só queima, só sei que vai queimar. Como já dizia o Siqueira, ele queima. Tem um maluco de preto. Olha aqui, ó, velho. Olha aqui, velho. Tem um maluco aqui, ó. Como é que eu vou atrás desse maluco aí, velho? Não fui eu. Sai daqui. Não fui eu, velho. Não fui eu, não, velho. Sai daqui. Sai daqui. O M acho que é eu. Quer dizer, é eu mesmo. Meu Deus, quase que eu morri. Tem um maluco ali de preto aqui, ó. Eu quero ver. Olha aqui o palhaço. O que é que o senhor tem pra me oferecer? Aguenta aí, velho. Ô, velho. Volta aqui, velho. Ô, velho. É. Ó. O revólio tá aqui, mano. Então morra aí. Leva o que tu tem ali O maluco não, mostra Fica de mim Nossa, eu ia matar ele Mas não É um palhaço, mas o que ele faz? Palhaçadas Que eu também sei dançar Fritação Vai Tá, tá, acho que eu vou conseguir essa Não fiz nada Nem vi que tinha gente ali Né, nunca fui pra lá Será que eu consigo jogar Essa pessoa no fogo Isso funciona Eu vou ficar pegando os caras Esperar ele dormir Ah, não dá só uma vez Põe-me no chão Ah, maluco, nada a ver Só tava brincando Agora Olha lá Meu PM Que não me prender por nada De novo Olha que o maluco vindo ali Eu já sei o que eu vou fazer com aquele cara Calma Será que eu consigo colocar ele por cá Não, mas o bagulho da árvore é tu colocar quando tem várias pessoas Filho da manhã Tô levando esse cara, minha amiga Dorme aí Dorme aí, dorme aí Isso Aqui, ó Não Fica aí, véi Tô falando na humida Não fui eu Não fui eu Eu saí Nunca tive ali Tô até indo embora, ó Aqui, ó Pra ninguém Pra ninguém Desconfiar Aqui, ó Tô na fritação Qualquer coisa Covarde O que que tá Numa fritando aí Muito louco Muito louco Será que eu consigo combar nesses caras? Se pá Acho que não, né Bora Só tenta Só vem Pega o combo Ah, pega o combo do pai Aqui, ó Nunca tive aqui, feio Nunca tive aqui mesmo Véi Com bem bonito Tô ligado Se vai ver Na armadilha de urso Aqui De urso O chipmine Ah, eu queria jogar Com essa pessoa ali Tentar ver outro mal Tem alguém dormindo? Chega aí Chega aí Vamos ver Onde aí, véi Acorda Ou não dá pra quebrar A luz Sei lá Aqui, ó Não dá Bora, véi Acorda aí Acorda aí, mano Ah, véi Eu vou ir Fica aí Se levantar E pá É Que isso? Aê Tem um maluco morco aqui, né O que é que eu consigo passar pra cá? E a pessoa lá Não, ainda tá lá Aê Morreu Tux, 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 tux Tux, tux Essa moto aqui Eu não sei pra que serve Só sei que tá aí E aí Quero ver Quero ver O bagulho é esperar os caras vêm pra cá Porque lá os caras estão tudo reunidos Vai ser ruim De eu Tentar alguma coisa Tá Tá, acho que eu consigo ganhar Só esperar Vem, agora eu vou iniciar o modo de matar geral Ninguém viu Vai descer que já vai ir Morreu Corre Eu sempre estive aqui Aê Bagulho de gelo Ah, que massa O bagulho do psicose Se eu não me engano é esse o nome Psycle Se eu não me engano é Vai, falta pouco Falta pouco Aqui, ó Já vai Subir aqui, ó Hum Farcada Que vai vir aqui Tá, tá vendo o maluco aqui Ah, nem viu nada Nem viu nada Começar a reunir esses corpos aqui Queria que eles se reunissem em um lugar Ah, véi Você acha que o bagulho Ia começar a matar os caras aqui Não, nem Tô se mexendo Olá, olá Tá, acho que aqui dá pra fazer um combo, né Não, não, não É isso aí Vai, vai Não vai cuidar, não Não vai cuidar, não Morre Pega DJ A estrela à vista DJ Pega, pega Pega, pega Pega o pai Tuts, 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 tuts Quero ver Quero ver Aí, pega Ganhamos Ganhamos Uhul Então galera Esse foi o vídeo 30 minutos Já meia hora Foi um tempão Se você assistiu até agora Na oral Deixa o like pra ajudar o canal Se inscreva Compartilhe Mostre com os teus amigos Aí, né Pra eles verem também o canal Pra nós chegar a nossa meta De ser inscritos Esse daí, ó Merece o like Merece a sua inscrição Se você ainda não é inscrito Porque, pô Vem aqui, né Então Se inscreve Mostre pros teus amiguinhos E dá like aí Ah, é E você Eu tava vendo É Que a maioria dos que assistem o canal Não são inscritos Então Se você não se inscrever Agora Se você vê o canal Não é inscrito Ou se você não mostrar pra nenhum amigo Só diga uma coisa É Deixa eu pensar aí uma coisa Esse maluco aí Que passou a faca em geral Vai aparecer na sua casa Ou em qualquer lugar que tu tiver Então Obrigado Agradeço que ficou até aqui Falou Até o próximo vídeo E alguém estava conduzindo em um pouco, e ainda um bright light levando ele a frente. Eu ouvi que o bright light era só um pouco de biker, tráxedas e outros rossos. Eu acho que ele deve ter que ir embora, mesmo. Talvez foi quando eles percebem que a party já estava morta. Desculpe, mas, falando de morta, não era sua filha Katie naquela party, Sr. Márcio? O que você viu, foi o Ziz Zag, em torno de fatos de tais. Ele era como um sledgehammer que estava indo a stupir as welfas. E derrubando pela água. Jesus, ela era tão fechada. Ficou.